Olá, meus amores, tudo jóia com vocês? Aqui é mais um vídeo Iniciante na Cozinha e eu sou Jaceara Elisama e tenho o imenso prazer de vos cumprimentar. E hoje eu quero mostrar como a gente descasca o alho. É muito simples, é muito simples, é muito simples e muito prático, muito fácil e tudo de bom. Ó, primeiro você pega aí os alhos que você quer que seja descascado rapidamente, tá? Separa todos eles, tá certo? Separa todos de um em um e aí quando esse processo for feito, você pega um recipiente, uma bacia como eu, ou pode ser uma bacia menor, um recipiente menor, aí você vai colocar uma quantidade de água boa que não fique sufocado no alho, mas uma quantidade boa que deixa ele bem à vontade, certo? E depois você deixa aí uns 10 minutos, tá? De molho, pode passar 15, mas não tem necessidade, é coisa muito rápida mesmo, tá? E aí você pode tá descascando o alho. Se você não fizer isso, fica difícil, porque aí a casca fica grudando no alho, aí não dá, não tem quem aguente. Dessa forma é muito prático, muito rápido, muito fácil, tá bom? Façam aí. Então, esse foi mais um vídeo Iniciante na Cozinha, espero que você tenha gostado. Se você gostou, curte, comente e compartilhe e se inscreva no canal, ative o sininho para receber toda a notificação que eu enviar por aqui, ok? Se você está desanimado, não sabe mais o que fazer, espere em Deus, confia que o tempo de Deus é bom, perfeito e agradável. Muitas vezes não entendemos os seus planos, mas não precisamos entender, precisamos clê no que ele tem poder para fazer por nós, tá? Ok? Fiquem com Deus e até um próximo vídeo. Beijos!